Agora o regimental para a abertura da presente reunião, justificar a ausência do presidente desta casa, o vereador Vinícius Simões, que se encontra acamado, e o vice-presidente vereador Davi Ismael, que já está se deslocando para a Câmara Municipal de Vitória e o plenário. Agora, solicitar a vereadora Neuzinha para fazer a leitura da última ata. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Esporte e Lazer. Aos 24 dias do mês de março do ano 2015, às 15h, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a abertura da segunda reunião ordinária da Comissão de Esporte e Lazer da 17ª Legislatura, sobre a presidência do Sertício e o vereador Vinícius Simões, presente o vereador Reinaldo Bolão, ausente o vereador Davi Ismael. O vereador Reinaldo Bolão, membro mais velho da comissão, citou o artigo 94 do Regimento Interno, referente à votação dos presidentes das comissões, e informou que fica adiada a reunião até a manifestação da Procuradoria desta Casa sobre o tema. Nada mais havendo tratado, o vereador Vinícius Simões declarou encerrada, convidando para a próxima, que acontecerá dia 26 de março de 2015, às 15h, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar os serviços e comissões, lavou a presente ata, que depois lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, o vereador Vinícius Simões, e demais vereadores e membros da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 24 de março de 2015. Pois não, vereador? Constar se há alguma retificação a fazer na ata lida, não há venda, considero aprovada. Está aberto a presente reunião, vereadora Neuzinha, Primeiro Processo, Processo 7.946-2014, Projeto de Lei 267-2014, Autoria do vereador Hércules Belato, emeta que cria o Projeto Esporte para o Olímpico nas Escolas, o relator, o vereador Anderson Marinho, apareceu do relator, ela, pela aprovação da matéria, como vota a vereadora Neuzinha. Gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto, mas acho que vale a pena também ressaltar que nós temos uma lei nessa casa, que cria já o campeonato para Olímpicos em Vitória, cria não só o campeonato das comunidades, como as Olimpíadas Municipais para Olímpicos, e a gente, desde 2005, vem cobrando a aplicação da lei. Então, assim, não é o mérito aqui, não é a constitucionalidade, a gente acompanha, a gente é a favor do projeto, mas acho importante o Legislativo localizar a lei existente, até para a gente não criar mais leis, e sim fazer cobrar a aplicabilidade da lei, que já existe nessa casa. Inclusive, um projeto de minha autoria foi aprovado na época de 21 vereadores, teve 20 votos. Eu gostaria de... eu voto a favor, dou por aprovada a matéria, com ressalvas de votos de aplausos, mas gostaria que fosse localizada também, através do Legislativo, a lei que institui as Olimpíadas para Olímpicas no município de Vitória. Já existe essa lei. Vou pedir para o assessor, inclusive, olhar até o final dessa sessão, para ver se a gente consegue passar. A senhora quer... vota pela aprovação da matéria, ou pede vista ao projeto? É que eu sei que já tem uma lei, vamos criar mais uma lei. Então, posso... eu vou pedir vistas aqui, mas eu não... De repente, só se for muito diferente. Conceder vista ao projeto... Aqui fala nas escolas, né? Eu falo nas escolas. Nas escolas. Um comitê paralímpico nas escolas. A lei fala das comunidades, no contexto geral. Que se você for fazer um levantamento, quantos deficientes nós temos nas escolas matriculadas hoje? Quantos deficientes visuais? Quantos autistas? Se for fazer esse levantamento, nós vamos conseguir fazer uma Olimpíada? São todos contemplados? Não sei. Mas... Eu voto pela aprovação. A vereadora Neuzinha vota pela aprovação. Eu acompanho o voto do relator pela aprovação da matéria. Três votos favoráveis. Aprovado. Processo número 7.798, barra 2014, Projeto de Lei 253, barra 2014, autor vereador Vinícius Simões, emenda, denomina Centro Olímpico Paralímpico da Ilha do Príncipe, por cento esportivo localizado na Ilha do Príncipe. Relator, vereador Davi Ismael, parecendo o relator pela aprovação da matéria. Como vota... Vereadora Neuzinha, esse centro esportivo localizado na Ilha do Príncipe, ele fica onde ali? É o Tancredão? Mas ali o barra é Mário Cipreste, não é Ilha do Príncipe. Onde está localizado hoje o Tancredão, é Mário Cipreste. Eu vou ver as comunidades escolas. Eu dou pela aprovação da matéria, mas eu não entendi que Ilha do Príncipe não tem nem local para montar o centro olímpico ali. Eu vou pedir vista ao projeto, e gostaria que encaminhasse ao meu gabinete, para dar uma checada no projeto. Processo número 7.961, barra 2014, projeto de lei 273, barra 2014, autora, vereador Hércules Belato. Emeto, institui a Semana Municipal de Promoção do Esporte e do Lazer. O relator, vereador Rogério Pinheiro, parecendo o relator pela aprovação da matéria, pela aprovação da matéria, desde que seja acolhida com a emenda supressiva do artigo 2º do projeto de lei da matéria. Eu gostaria de consultar o serviço de apoio às comissões, porque eu gostaria da relação aqui, da relação dos membros da Comissão de Esporte e Lazer. Vereador Rogério, pelo que consta aqui, não é membro dessa comissão? Ele foi o relator do projeto? Sim, porque houve uma alteração na saída, e por isso que agora a listagem... Então, o vereador Rogério fazia parte da comissão e foi substituído. Ok. Pela aprovação da matéria, desde que seja acolhida com a emenda supressiva, o artigo 2º do projeto de lei da matéria. Como vota a vereadora Neuzinha de Oliveira? Eu voto com a emenda. Acompanhar o voto do relator, mais o voto da vereadora Neuzinha e o voto deste vereador. Três votos favoráveis, aprovado o projeto na Comissão de Esporte e Lazer. Quarto, processo nº 8.240, barra 2014, projeto de lei 309, barra 2014, autor vereador Reinaldo Bolão, dispõe sobre a dispensa e o abono de faltas do servidor público municipal para participar de competições esportivas ou para esportivas. Relator, vereador Davi Ismael, aparecendo o relator pela rejeição da matéria. Dispõe sobre a dispensa e o abono de faltas do servidor público municipal para participar de competições esportivas ou para esportivas. Eu posso até explicar, vereadora. No mérito da matéria, um funcionário público municipal que vai disputar o ano que vem as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O que é que se quer com esse projeto? Que esse funcionário seja liberado do ponto. Ou seja, se ele vai representar não só uma Olimpíada ou outras competições, que ele representa a cidade, ele ter os seus dias abonados, ou seja, não leva a falta. Esse é o intuito do projeto. O relator, o vereador Davi Ismael, dá pela rejeição da matéria. Rejeição? É. Eu voto o contrário, que eu achei interessante que no paráfro segundo, fala que na hipótese do não comparecimento ou não participação, bem na ausência ou irregularidade, comprovação mencionada no paráfro anterior, ele dispensa do ponto, será declarada sem efeito. O período de afastamento será considerado como falta de serviço. Então, acho que o artigo segundo, ele amarra bem, que se o atleta não comparecer, ele... Na competição, o ponto dele não será abonado também. Eu voto o contrário ao relator. Eu acho que esporte, ele traz saúde, né? Importante. O vereador Neuzinha votou pela rejeição da matéria, eu voto pela rejeição da... Eu voto a favor da... Contra a rejeição da matéria. O voto desse vereador também é contra a rejeição da matéria. Dois votos a um contra o voto do relator. Cinco. Processo número 11.367, barra 2014, projeto de lei 403, barra 2014, autor vereador Rogerinho Pinheiro e Menta. Inclui o calendário cultural e esportivo do município de Vitória, a corrida do Outubo Rosa e da Outras Providências. Inclui no calendário cultural e esportivo do município de Vitória, a corrida do Outubo Rosa e da Outras Providências. O relator vereador Reinaldo Bolão, parecendo o relator, pela aprovação da matéria. Como vota a vereadora Neuzinha de Oliveira? Eu dou para a aprovação da matéria, né? Acho que já deveria também ter a corrida, abriu azul. Considerando as nossas crianças autistas. Dou pela aprovação. Vereadora Neuzinha vota pela aprovação da matéria. Eu acompanho também o voto do relator, eu fui o relator do projeto. São dois votos favoráveis. Aprovado. Processo número 827, barra 2014, projeto de lei 297, barra 2014, autor vereador Ercos Belato, emenda institui nas praças públicas, Paxos, áreas de lazer do município de Vitória, o programa de fomento ao xadrez, xadrez na praça. Enviar para parecer do projeto, solicito encaminhar o projeto, a vereadora Neuzinha, para relatar o projeto. Vereadora, alguma recomendação final? Sim. Bom, você acabou os processos? Encerramos já a ordem do dia. Já foi encerrada no quinto projeto. Vereador, eu gostaria de parabenizar, me desculpar um pouquinho do meu atraso, e dizer que nós tivemos na Conferência Municipal do Idoso, queria parabenizar a participação da população, parabenizar a participação dos idosos, que são os atores principais daquela conferência maravilhosa, que com a experiência de vida, trouxe para a gente muitas propostas, parabenizar as assistentes sociais, os trabalhadores na área, os pedagogos, todos que estavam envolvidos. E dizer que é muito importante, porque nós estamos para chegando, o mês que vem já é a semana, vamos estar discutindo aí, é o mês do idoso, e nós temos que estar olhando os idosos com um olhar atento, no infinito, observando que os nossos idosos, eles não são carentes só da atenção na questão da saúde, da segurança, não. é no contexto geral, a sociedade está precisando parar e analisar. Quando se perde um idoso, nós perdemos uma enciclopédia, nós perdemos experiências de vida. Então, eu queria convocar e pedir a todos os vereadores que estejam atentos, que mês que vem é o mês do idoso, e nós teremos várias atuações nessa área. Queria também aproveitar aqui, a Joelva, Joelva, né? Joelva Gomes, e a Sandra Pagotto. A Sandra é assistente social? É isso? Atua na área da assistente social? Com... Não estão atuando? Ok. Ok. Elas têm... Acredito que seja de baixa visão? Ou é cega total? Deficiência visual total. E vieram aqui nessa casa, eu queria cumprimentá-las, dizer do nosso muito obrigada por estar aqui, e dizer que é uma luta também, estamos encampando uma luta por sinal sonoro. Nós sabemos que não tem em frente ao shopping, não tem em frente ao aeroporto, não tem na rodoviária. Na verdade, não tem. Tem muito pouco, e o tempo é muito pequeno, em frente ao braile, por exemplo, são 17 segundos, muito pouco tempo a travessia, e dizer que vocês têm muito a nos contribuir, porque só sabe onde dói o seu calo, quem calça o tênis é apertado. E eu estou fazendo todas essas falas porque eu paro para ouvir o deficiente visual. E temos uma lei também, Vitória, de 2009, que nos restaurantes, é obrigatório nos restaurantes de Vitória, ter no mínimo um cardápio em braile, no mínimo, e não é cumprida a lei. Então, nós precisamos que vocês nos ajudem comunicando, mandando denúncias para o Ministério Público e Tribunal, para que nós possamos fazer, cumprir a lei. É uma realidade. Quando o garçom começa a citar o cardápio, como fala, a última pessoa esqueceu. E a autonomia, é uma questão de autonomia, e de inclusão de fato. Então, nós estamos encampados em todas essas lutas, e eu quero agradecer vocês pela participação aqui nessa casa. Muito obrigada. A vereadora Neuzinha já fez uma breve explanação com relação à presença da Joelva e a Sandra. Também agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem utilizar o microfone, a reunião ainda está aberta. Eu gostaria que levassem elas até o microfone, vai estar aberta para vocês. A Joelva e a Sandra são deficientes visuais. E gostaria que encaminhassem até o microfone, que vocês fizessem um breve relato aí, para que nós possamos estar registrando em ata as reivindicações da Joelva e da Sandra. Por favor, encaminhe o microfone para ela aí. Gostaria também que a nossa câmera, a nossa câmera, o nosso câmera aqui, que encaminhasse aqui, encaminhasse aqui a câmera. O foco para ser transmitido ao vivo, a fala, está sendo transmitido a sessão. Eu vou encaminhar a câmera aqui, que nós vamos fazer uma filmagem aqui. É a Joelma, não é? Sandra. É a Sandra. A Sandra. Pois não, Sandra, pode... Está aberto o microfone para a senhora. Boa tarde. Boa tarde, vereadores, e obrigado por existir a Comissão de Esporte e Cultura. Olha só, eu sou a pessoa com deficiência, igual vocês mesmos sabem, e eu tenho um filho sem deficiência, com 17 anos, e ele é campeão de vários campeonatos em São Paulo, com o meu esforço só, e da minha família. Ele é campeão de fisiculturismo, ele é fisiculturista, ele, assim, sem patrocínio, não consegui patrocínio. Ano passado, assim, não dava para ele passar por aqui vitória, porque não tinha categoria dele, que ele era adolescente, ele é adolescente de 16 anos, porque um adolescente de 16, eu não acho justo passar por campeonato com adultos de 30 anos, porque um... mesmo o meu filho tendo um porte bom, genética e alimentação, que é muito cara, eu não acho justo nenhum adolescente participar de torneios ou campeonatos de adultos de 30. Então, meu filho foi contemplado em outro estado pela categoria adolescente, de 15, de 14 aos 18 anos, e, por mérito dele e da minha família, ele... ele ganhou... ele foi... três semanas atrás, ele foi... ele ganhou o campeonato paulistão em primeiro lugar, que já está na YouTube, no YouTube até, e foi classificado para o campeonato de Sergipe brasileiro. Só que ele subiu, ele falou, mãe, todo mundo estava com a bandeira, menos eu, que... do Espírito Santo, no caso, do brasileiro. E ele foi vice por eu não ter dinheiro para ter comprado a tinta, porque lá o amigo dele emprestou, e não era de boa qualidade. Hoje ele está classificado para o... internacional, em setembro, e eu não tenho dinheiro para bancar mais, porque só a passagem de Sergipe foram cinco de quinhentos do cartão da minha amiga. E eu queria que vocês olhassem isso com carinho, que até as roupas dele, como minha irmã falou, já está batida, furada. Sandra, ele é morador no município? Eu posso falar? Pode. Ela está muito emocionada. Joelma, né? É, Joelva. Joelva Gomes. Boa tarde, eu sou tia do Alain. Alain, ele é morador em Vitória? Ele mora em Vitória. Ele está morando comigo por uma questão da situação financeira deles. Eu puxei os dois para ficarem comigo. É muito caro esse esporte. Ele é vice-campeão brasileiro, classificado para a Argentina em setembro. E nós temos que começar a partir do dia primeiro toda a preparação dele para ir para a Argentina. Mas nós não temos condições financeiras, como ela disse. Ela não pôde mais trabalhar, afastaram ela do emprego. Ela é assistente social, sim, mas também não quiseram aposentar e nem tem trabalho para deficiente. Ela tem a pensão do meu pai e eu sou aposentada, que também me aposentaram na Marra, por causa da deficiência. Então, tem assim, a questão financeira, ela fica muito curta. Para vocês, para as pessoas, entre aspas, normais, já é muito caro. Para nós é mais caro ainda. E manter um jovem longe das drogas, é isso aí, é um sacrifício de uma mãe, de uma família por trás. porque esse que está nas drogas, a gente tenta tirar. Mas se ele for para o esporte também, quem é que vai apoiar? Eu sei que o governo, o Estado, a Prefeitura, tem bolsa, sim. Só que com ele, aconteceu muito rápido. De outubro, agora, ele foi campeão três vezes e vice-campeão brasileiro. E não temos, não conseguimos nada agora. Até agora, nada. Nem a passagem que ele foi para lá, do jeito que ela falou, de dois mil e oitenta reais, nós conseguimos pagar, que está no cartão de uma amiga. Nós pedimos à casa, aos vereadores, agora, independente de partido, que nos apoie, que abram portas para a gente, porque está difícil, não pela nossa deficiência, que nós estamos correndo atrás. Está muito difícil levar esse garoto para a Argentina. Ok. Joelma, a senhora já concluiu a fala da senhora. Sim. A Sandra também já concluiu. Nós estamos aqui hoje fazendo a reunião da Comissão de Esporte e Lazer. Pelo que a senhora informou, ele é morador de Vitória, né? Então, a gente gostaria que, se possível, fosse encaminhado por parte dele uma solicitação à Secretaria de Esporte, que nós vamos estar encaminhando isso para o presidente da Comissão de Esporte. O depoimento das senhoras ficou registrado aqui, transmitido ao vivo pela TV Câmara, e, além disso, da TV Câmara, e, além disso, também, nós temos uma ata que vai ser feita. E vamos estar encaminhando ao presidente da Secretaria da Comissão de Esporte, que é o vereador Vinícius Simões, para que ele possa intervir junto ao município para tentar ver se consegue, dentro das solicitações da senhora, tentar ver se consegue alguma ajuda. Então, está registrado e nós vamos estar encaminhando isso ao presidente da Comissão de Esporte e Lazer. Vereadora Neuzinha. Eu acho que, deixando claro que é uma realidade vitória, dentro da lei orgânica de Vitória, nós não temos na Câmara nenhum tipo de recurso que a gente possa destinar pela Câmara. Pode ter união de esforço de todos, como a senhora mesmo falou, independente de qualquer coisa. É um jovem, e vocês estão aqui lutando, não só porque é filho, é uma realidade, é uma vida. A gente vai estar pegando os dados também completos de vocês, nome, endereço, telefone, para que a gente possa estar encaminhando sem mentiras, sem promessas, mas também buscando parceiros, que eu acho que também vai precisar de buscar parcerias. É uma realidade. E ver dentro da, não sei se a lei Jaime, Jaime Navarro, se vocês já tentaram alguma vez, já foi feita alguma solicitação, que tenha a lei Jaime Navarro do Esporte, que tem recurso destinado aos atletas. Então, acho que a gente tem que se unir e ver para setembro, é o mês da cidade, é o mês de aniversário de Vitória, quem sabe nessa época nós vamos estar aí com o representante capixaba na Argentina fazendo bonito, se Deus quiser. Vamos estar descendo aí para pegar o nome completo, o telefone, ok? Então, faz a documentação encaminhando a Secretaria de Esporte, a solicitação e cópia para a Comissão de Esporte. Nada mais. Vereadora Neuzinha, agradecer a presença da vereadora Neuzinha. nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença da senhora vereadora e declaro encerrada a reunião, convocando para a próxima que ocorrerá a reunião dia 23 de junho, às 15h, no plenário desta Casa de Leis. Está encerrada a presente reunião. E aí está em seguida.